Não é aqui? É E aí, Davi? E aí, vamos de festa? Bora, vira bicho, Davi Davi, eu sou muito fã da cantora Simone Mendes Sabe quem é? Que era aquela que cantava com as coleguinhas Simone e Simaria É que eu sou muito fã dela Aí ele tá falando que hoje ela poderia Ela canta, acabou Você já foi Dia Z É só esperando Você viu? Falei atrás também Falei aqui Falei aqui Aqui Falei aqui Falei aqui Mas ainda eu vou aqui Só fazer um mato para ela Para ela, que atingi o segundo Eu só passei Tirei o... Falei aqui Aqui tem um pouquinho maior. Liga bem, liga bem, liga bem. Lembra lá. E aí tá tudo pra lá.